Então vamos lá, vamos começar aqui esse segundo bloco de redação oficial. Então vamos lá, segundo bloco de redação oficial, vamos lá continuar tratando sobre o seguinte, veja só, olha só o slide. Diz assim, é bom não esquecer que os possessivos vosso e vossa podem ser usados com o pronome vós, mas são incompatíveis com qualquer forma de tratamento. Como é que funciona isso? Sempre que você utilizar qualquer pronome de tratamento, você não pode utilizar o pronome vosso para fazer referência ao pronome de tratamento. Exemplo, eu estou conversando com um juiz, por exemplo, e eu digo assim, vossa excelência está muito preocupado com vossos problemas. Vossa excelência está muito preocupado com vossos problemas. Certo ou errado? Errado. Eu não posso dizer isso. Eu tenho que dizer que vossa excelência está muito preocupado com seus problemas. O pronome de tratamento que eu devo utilizar é o pronome vossa excelência para juiz e o pronome não pode estar na segunda pessoa do plural, né? Vossos e sim seus. Vossa excelência está muito preocupado com vossos problemas. Errado. Vossa excelência está muito preocupado com seus problemas. Isto é, qualquer palavra que se refira a um pronome de tratamento deverá ficar na terceira pessoa. Então, olha o slide. Eu já cortei ali, olha. Fica a critério de vossa excelência, correto. E nunca vossa excelência tenha a vosso critério. Não, não posso. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando. Importante também saber que antes de pronome de tratamento não é possível usar artigo. Eu não posso usar um artigo antes de um pronome de tratamento, com exceção dos pronomes senhor, senhora e senhorita. Senhor, senhora e senhorita são os únicos pronomes de tratamento que vão admitir um artigo antes. Observa no slide. Diz assim, olha. Esperei sua excelência por mais de duas horas. Está certo isso aí, né? E também, correto, esperei a senhora por mais de duas horas. O que é que eu não posso fazer? Esperei a vossa excelência ou esperei a sua excelência por mais de duas horas. Eu não posso colocar artigo antes de um pronome de tratamento, seja ele qual for, com exceção de senhor, senhora e senhorita que admitem artigo na frente. Certo? Tudo bem? Isso é importantíssimo para você que vai tentar um concurso em que no edital apareceu o assunto de correspondência oficial ou redação oficial. Tudo bem? Continuando. Segundo ponto. Os pronomes de tratamento são formas rigorosamente femininas. Quando se tratar de homem, faça a concordância com o masculino, concordância ideológica, que nós chamamos de sileps. Tiago, como é que é isso? Olha, vamos dizer que eu estou falando com um deputado, um homem deputado. O pronome utilizado para deputado é vossa excelência também. Certo? Então eu vou dizer, vossa excelência está preocupado? Vossa excelência está preocupado? Observa aqui, mesmo o pronome de tratamento, vossa excelência sendo, mesmo sendo um pronome feminino, preocupado eu deixei no masculino, esse adjetivo ficou no masculino, porque eu estou concordando com a ideia que vossa excelência está fazendo referência a um homem e não a mulher, estou fazendo referência a um deputado. Aí se for a uma deputada, aí sim, vossa excelência está preocupada, porque eu estou fazendo referência a uma mulher. Tudo bem? Beleza? Então, observa, sua excelência estava preocupada ou preocupado com o processo? Aí fica a dúvida, né? Será que o correto é preocupado ou preocupado? Bom, depende. Se for um homem, sua excelência estava preocupado. Se for uma mulher, sua excelência estava preocupada. Tudo bem? Observa, se houver aposto, faz-se a concordância obrigatória com o aposto. Então, sua excelência, o presidente, parece preocupado e sua excelência, a desembargadora, parece preocupada. Tudo bem? Então, temos aí nossa referência de concordância nominal aos pronomes de tratamento. Isso aí, preocupado, preocupada, o correto, já destaquei aí para você, tá certo? Vamos lá. Vocativo ou invocação. Próximo slide nosso, vocativo ou invocação, o que é isso? Sempre que eu inicio um texto, uma correspondência oficial, existe a primeira parte, o primeiro parágrafo chamado vocativo ou invocação, certo? E aí, observa, eu tenho vários vocativos que existem aí para a correspondência oficial, mas os mais comuns são, observa no slide. Para excelência, excelentíssimo senhor. Para eminência, eminentíssimo senhor. Para senhoria, senhor. Antes era ilustríssimo senhor. Agora, apenas senhor. Para juiz, meritíssimo. Para os tribunais, colendo, egrégio, venerando. Para reitor, magnífico reitor. Tudo bem? Vamos lá. O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos chefes de poder é excelentíssimo senhor, seguido do cargo respectivo. Lembrando que aos três chefes de poder eu não posso abreviar o vocativo, certo? Excelentíssimo senhor presidente da república. Excelentíssimo senhor presidente do congresso nacional. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal. Sem abreviar. As demais autoridades serão tratadas com o vocativo senhor, seguido do cargo respectivo. Isto é, senhor senador, senhor juiz, senhor ministro, senhor governador. Isto é, no vocativo, apesar de todos esses terem como pronome de tratamento vossa excelência, eu não posso dizer excelentíssimo senhor juiz, excelentíssimo senhor deputado. É só senhor deputado, senhor juiz, tudo bem? Então cuidado com essa informação. Na correspondência oficial, o título de representante diplomático ou consular não deve preceder o nome pessoal. Assim disse a excelentíssimo senhor fulano de tal, embaixador do Brasil em tal lugar. Olha, isto é, o título não pode aparecer antes de cônsul ou de diplomata. Tem que aparecer depois do nome da pessoa. Então tá aí, excelentíssimo senhor fulano de tal, embaixador do Brasil em tal lugar, ou senhor ciclano de tal, cônsul do Brasil em tal lugar. Sempre depois do título de cônsul ou diplomata. Isso aí eu já tinha dito, que eu não posso abreviar o vocativo para os três chefes de poder. Emprego dos pronomes em tratamento no corpo da correspondência. Especificamente eu tenho aí a palavra senhor e a palavra senhores. Essas duas palavras, senhor e senhores, se estiverem acompanhando o nome da pessoa ou o cargo assumido por ela, devem ser aplicadas de forma abreviada. Caso elas apareçam sozinhas no corpo do texto, elas serão escritas por extenso, observa no slide, senhor fulano, abreviado, senhores membros da comissão, também a palavra abreviada, e senhor comandante, a palavra também abreviada. Mas, se ela estiver sozinha, sem acompanhar o nome ou cargo assumido pela pessoa, eu vou escrever por extenso. Então, está ali, o senhor já deve ter tido ciência, o que os senhores reclamam e assim por diante. Vamos lá. Entramos aqui no fecho de uma correspondência oficial. Olha, só existem dois fechos para correspondência oficial, que são atenciosamente e respeitosamente. Atenciosamente para pessoas do mesmo nível hierárquico meu ou abaixo do meu. e respeitosamente para pessoas acima do meu nível hierárquico, certo? Então, está ali, olha. Respeitosamente para autoridades superiores, inclusive o presidente da república, e atenciosamente para autoridades da mesma hierarquia ou hierarquia inferior, certo? Então, bastante cuidado com isso aí. Então, nós temos aqui o padrão ofício, padrão ofício que vai atender ao memorando, o aviso e o ofício, vão seguir essa mesma norma, esse mesmo critério do padrão ofício, que a gente vai estudar a partir de agora. E olha o detalhe, há três tipos de expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma, o memorando, o aviso e o ofício. Para uniformizá-los, a Instrução Normativa nº 4, de 6 de março de 1992, da Secretaria da Administração Federal, adotou uma diagramação única, denominada padrão ofício, contendo as seguintes partes. Então, veja só. Tipo e número do expediente. O tipo e número do expediente devem ser seguidos da sigla do órgão que eu espero. Então, está aí, exposição de motivos, número tal e a sigla, posteriormente, a barra. Aviso número tal, número 145 e a sigla do órgão expedidor. E ofício número tal, a sigla do órgão expedidor também. Local e data. Bom, o local e a data no padrão ofício são colocados sempre à direita do documento, na parte superior do documento. Então, está lá, local e data em que o expediente foi assinado devem ser datilografados ou digitados por extenso, com alinhamento à direita do texto, como eu coloquei aí para vocês, Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2003, ou Brasília, em 28 de agosto de 2002. Sempre do lado direito do documento, na parte superior. Nós vamos ver um exemplo depois, está certo? Vocativo. Bom, após o vocativo, sempre você vai colocar vírgula. Não pode, você não pode colocar dois pontos, sempre vírgula. Então, está aí no quadro, certo? A vírgula bastante destacada aí para você perceber. Excelentíssimo senhor presidente da república, vírgula. Senhora ministra, vírgula. Senhor chefe de gabinete, vírgula. Sempre assim. Deve ser evitado o uso de frases feitas para iniciar o texto. No lugar de tenho a honra de, tenho o prazer de, cumpre-me informar que, empregue-se a forma direta. Informa a vossa excelência que, submeto a apreciação de vossa excelência, encaminho a vossa excelência. É sempre assim, certo? Lembrando, assinatura e a identificação de quem está assinando, do signatário. Então, eu coloquei ali, quem assina o texto é chamado de signatário. Assinatura e identificação dessa pessoa, sempre centralizada a assinatura. Assinatura, observa aí no slide, espaço para assinatura centralizado, nome da pessoa em caixa alta e o cargo assumido pela pessoa embaixo do nome. Lembrando que esse cargo não vai aparecer em caixa alta, em caixa alta, como você percebe aí no slide. Bom, e para você entender como funciona o padrão ofício, eu tenho um exemplo de padrão ofício. Observe bem aí no slide. Eu tenho, primeiro, isso que está centralizado é o que nós chamamos de timbre. O timbre fica centralizado no padrão ofício, certo? E logo após o timbre, após 5 centímetros do início da folha, eu tenho o tipo do expediente, nesse caso ofício, o número 524, o ano, que muitas vezes é colocado, né? E a sigla do órgão expedidor, certo? Logo após isso, do lado direito, nós temos o local e a data, recuado aí para o lado direito. Logo após eu tenho o endereço, que muitas vezes é colocado também, tá certo? O endereço aí, olha, a sua excelência o senhor, deputado, nome do deputado, né? Câmara dos Deputados, CEP Brasília, Distrito Federal, e logo após o assunto, demarcação de terras indígenas. Lembrando que a margem esquerda do documento tem 3 centímetros e a margem direita 1 centímetro e meio, a metade da margem esquerda. Sempre que você for iniciar um parágrafo, com exceção do vocativo e do fecho, que também são parágrafos, você vai dar, vai colocar um numeral para iniciar o parágrafo, como você percebe ali, numeral 1, você vai perceber no próximo slide. Lembrando que eu tenho que deixar um espaçamento de 2 centímetros e meio quando for iniciar cada parágrafo, tudo bem? Que nós chamamos de recuo de imagem, alínea paragrafal, existem vários nomes para esse espaço aí. Então eu vou passar aqui, você percebe que para cada parágrafo iniciado há um número colocado logo após os 3 centímetros de imagem esquerda, tudo bem? Então está aí. Mais um exemplo, memorando, olha. 3 centímetros de imagem esquerda, 1 centímetro e meio de imagem direita. Beleza? E aí nós temos os textos oficiais. Meu diretor, quanto tempo já de gravação? Me diga aí. Certo. 15. Tudo bem. Então, olha. Eu quero que você entenda. Eu vou voltar aqui resumindo, já que a gente tem um tempo ainda. Eu tenho padrão ofício. O padrão ofício é direcionado para quem? Para o próprio ofício. Quem é que segue o padrão ofício? O próprio ofício, o aviso e o memorando. Certo? O padrão ofício, quem vai seguir? Ofício, aviso e memorando. E lembra que o padrão ofício, ele começa, né? O básico do padrão é com o timbre centralizado, como a gente viu, logo após o tipo do expediente, se é um aviso, se é um ofício, se é um memorando, o número e, posteriormente, a sigla do órgão expedidor. Do lado direito, o local e a data. Logo após isso, eu posso colocar o endereço e o assunto logo após. Depois eu inicio com o vocativo, dando 3 cm de imagem esquerda, mais 2,5 cm do recuo de imagem, da linha paragrafal. Então, depois eu inicio o primeiro parágrafo do corpo, colocando um numeral para iniciar cada parágrafo, certo? E, ao final, existe o fecho, atenciosamente para pessoas em mesmo nível hierárquico que o meu, ou respeitosamente, respeitosamente, para quem está acima do meu nível hierárquico. E lembrando que, atenciosamente, eu utilizo para o mesmo nível hierárquico ou para abaixo do meu nível hierárquico. Tudo bem? Beleza? Então, observa comigo os tipos de textos oficiais. O primeiro tipo é a ata, certo? Está aí. Ata é o registro sucinto de fatos, ocorrências, resoluções e decisões de uma assembleia, sessão ou reunião. Olha, eu não sei se você já foi para uma reunião de condomínio. Claro que a reunião de condomínio não é nada oficial, né? É oficial para o condomínio. Mas eu não considero como uma reunião oficial envolvendo um órgão público, né? Não é órgão público. Ali é particular. É oficial para o condomínio. Mas, olha, entenda. Estamos ali numa reunião de condomínio. Observa que sempre há alguém que fica responsável por anotar todos os detalhes, tudo aquilo que foi decidido naquela reunião, para que seja criada uma ata, né? A ata é justamente em que aquela pessoa vai colocar tudo que foi decidido, tudo que foi dito na reunião, para que quem participou ou quem não participou receba todas as informações da reunião, da sessão ali, né? Então, observa, vou reler a definição de ata. É o registro sucinto de fatos, ocorrências, resoluções e decisões de uma assembleia, sessão ou reunião. Tudo bem? Vamos lá, próximo aviso. Olha, pessoal, o aviso é muito parecido com o ofício. Só que o aviso, ele é assinado por ministros de Estado, né? Essa é a diferença, porque o ofício pode ser assinado por qualquer pessoa, mas o aviso não. Então, tá aí definição de aviso com estrutura semelhante à do ofício, assinada por ministro de Estado ou dirigente de órgãos integrantes da Presidência da República, para comunicação com outra autoridade de igual nível hierárquico ou com seus subalternos, né? Então, quem vai assinar é o ministro. Essa é a diferença do aviso para o ofício. Tudo bem? Vamos lá. Carta. Forma de correspondência com personalidade pública ou particular. Utilizada para fazer solicitações, convites, externar agradecimentos ou transmitir informações. Então, a carta aí que é bastante ampla, né? Na sua finalidade. Circular. Cuidado com a circular. Olha a definição. É enviada simultaneamente a diversos destinatários, contexto idêntico. Olha, então a circular, vamos lá, vamos ver que eu sou o chefe de uma área, de algum órgão público. E eu quero avisar a todos os funcionários que em um determinado dia não haverá expediente naquele setor. Não haverá expediente naquele setor. Mas eu quero avisar a todos os funcionários. O que é que eu vou fazer? Fazer uma circular. O texto é idêntico, né? E eu vou enviar para todos os funcionários daquele setor. Isto é, o que está definindo ali? Olha a definição. Enviada simultaneamente, simultaneamente, a diversos destinatários, contexto idêntico. Transmitindo instruções, ordens, recomendações, determinando a execução de serviços ou esclarecendo o conteúdo de leis, normas e regulamentos. Certo? A circular traz uma finalidade bastante ampla. Finalidade bastante ampla para a circular. Tudo bem? Vamos lá. Memorando. Olha, pessoal, o Memorando também traz uma finalidade ampla, muito ampla o Memorando. Só que o Memorando não é enviado com um texto idêntico para várias pessoas como a circular. Olha, vamos dizer que eu estou aqui numa sala, eu trabalho nessa sala do TJ, certo? Quebrou o ar-condicionado da minha sala. O que é que eu vou fazer? Eu vou consertar o ar-condicionado? Não, eu não entendo nada de conserto de ar-condicionado. O que é que eu vou ter que fazer? Elaborar um memorando solicitando ao setor de manutenção de ar-condicionados o reparo do ar-condicionado. Então, eu vou solicitar ao setor de serviços, setor de manutenção. Então, entenda, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar para o setor e dizer, olha, o ar-condicionado aqui na minha sala quebrou, você pode vir consertar? A pessoa pode até dizer que vem. Ah, tá certo, eu vou. Sim, mas aí muitas vezes você espera deitado, porque a pessoa não vai. E se você ligar para ela reclamando, ela vai dizer, rapaz, olha, eu não lembro o dia que você ligou. Então, se tudo está documentado, ele não tem o que dizer. Se você envia um memorando, se o memorando foi recebido, não há o que dizer a respeito. Se ele não conseguir fazer, se ele não fizer o trabalho, o conserto do ar-condicionado, ele não tem como negar que recebeu o memorando. Certo? Então, vamos ver a definição. Correspondência interna, tá aí, olha, tanto a circular como o memorando são internos. Correspondência interna utilizada entre unidades administrativas e o mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente, na qual se expõe qualquer assunto referente à atividade administrativa. Qualquer assunto referente à atividade administrativa. Tudo bem? Próximo, ofício. Bom, pessoal, o ofício, ele é externo. Por isso que eu destaquei no slide. Externo. Vamos ver a definição? Vamos ver a definição? Externo, usado pelas autoridades públicas para tratar de assuntos de serviço ou de interesse da administração. É também utilizado por particulares. Sempre externo. Relatório. Olha, o relatório é o seguinte. Vamos dizer que eu sou funcionário de um determinado órgão público, eu sou um servidor público, e o meu chefe daquela sessão me pediu para realizar uma determinada tarefa. Eu fiz a tarefa e aí voltei para o chefe e disse assim, olha, pronto, realizei a tarefa, tudo pronto. E aí ele vai dizer, sim, mas como assim tudo pronto? Em quanto tempo você fez isso aí? O que você precisou, o que você precisou para fazer isso aí que eu pedi? Você gastou quanto? Então, tudo isso tem que estar no relatório. Então, olha a definição do relatório. É o documento em que se expõe à autoridade superior a execução de trabalhos concernentes a certos serviços. Olha, se expõe à autoridade superior a execução de trabalhos concernentes a certos serviços ou a execução de serviços inerentes ao exercício do cargo em determinado período. Tudo bem? Requerimento. Olha, pessoal, sempre que eu falo de requerimento, eu lembro de uma situação em que o meu cartão de crédito foi clonado e compraram nele 5 mil reais. E aí eu entrei nas pequenas causas para requerer a anulação do valor ali, porque eles não queriam, o cartão de crédito não queria anular. Diziam que eu tinha comprado, mas eu não tinha feito a compra. A compra tinha sido feita em um site, inclusive o próprio cartão de crédito conseguiu estornar alguns valores, mas um ficou pendente. Então eu entrei nas pequenas causas. Só que eu perdi o dia da audiência. E aí, quando eu cheguei lá, eles disseram que eu teria que pagar as custas do advogado daquela instituição de cartão de crédito. E aí eu entrei com um requerimento solicitando a anulação das custas do advogado da empresa de cartão de crédito. Então veja a definição de requerimento. É um instrumento pelo qual o requerente, no caso fui eu, se dirige à autoridade pública, no caso o juizado, para solicitar o reconhecimento de um direito ou concessão de algo sobre o amparo da lei. Definição de requerimento. Tudo bem? Último ponto. Exposição de motivos. Olha, expediente dirigido ao presidente da república ou ao vice-presidente, geralmente por um ministro de estado, para informá-lo, 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 quase que não sai, de determinado assunto, propor alguma medida ou submeter à sua consideração projeto de ato normativo. Caso envolva mais de um ministério, é assinada por todos os ministros e chamada de exposição interministerial. Tudo bem? Então vimos aí os nove tipos de correspondência oficial, de redação oficial. Espero que você tenha entendido. Diretor, ainda tem um tempinho aí para fazer um comentário? Tenho, né? Estou com 25 minutos em média, né? Então, olha o que acontece, pessoal. Eu tenho todo esse assunto de correspondência oficial, que é muito importante, principalmente para concursos de tribunais. É costume, os concursos aí, é comum para os concursos de tribunais, o assunto de correspondência oficial ou redação oficial. Então, você tem que saber a parte gramatical de correspondência oficial e tem que saber também o padrão ofício. Você viu que não é difícil, né? Não é um conteúdo difícil, mas tem que ficar atento aos detalhezinhos. É claro que você vai entender melhor correspondência oficial ou redação oficial quando nós respondermos aos exercícios. Isso vai acontecer no próximo bloco. Volto a dizer, pessoal, que não pode perder o foco. Você que está estudando para concurso público, não pode perder foco. Não perca o seu foco. Se perder, ah, Tiago, mas eu passei dois meses parado, estou voltando agora. Não pode passar dois meses parado. Você pode até deixar de estudar teoria, mas tem que fazer exercício. Não pode parar por completo. Tudo bem? Beleza? Então, vou ficando por aqui em mais um bloco. E esse foi o nosso bloco, segundo bloco, de correspondência oficial. Pra frente, concurseiro!